Rafael, vamos continuar com esse papo então de falar o que você acha que mudou, não sei se você tem também uma análise sobre relacionamento, esse relacionamento quando o ser humano ele decide se relacionar com uma pessoa, o relacionamento monogâmico, como que acontece isso e porque hoje em dia ele é minimizado, ele é combatido, por que a gente tem tanta discussão sobre esse pilar da família que era uma coisa que era meio tradicional, o pai, a mãe, os filhos e tal, e hoje falam, não, o casamento não precisa durar para sempre, quanto tempo durar é bom, a gente acabou de ver vários casamentos duradouros, o mais recente agora da Sandy com o Lucas, de 24 anos juntos, 15 casados, e isso dá uma certa, a gente fica pô, esse casal que parecia perfeito, de repente terminou, o que você tem a falar sobre isso? Interessante, até se o pessoal puder comentar aí o que é que eles acham desse término da Sandy com o Lucas, porque, queira ou não, é uma referência, os casamentos desses famosos acabam se tornando meio que padrões. E quando são duradouros, mais ainda. Exato, ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas Vilela, eu tenho certeza de uma coisa, não sei se você acredita igual a mim, mas eu creio que existe um plano maligno para terminar com o casamento, para destruir as famílias. Por quê? Porque uma civilização é o que são suas famílias, Gustavo Corção já dizia isso no século XX, uma sociedade é o que as suas famílias são, então no momento em que você quebra as famílias, você transforma a civilização num exército de beócios que é facilmente manipulado, então quando você ataca o núcleo familiar e você mitiga isso, pulveriza isso, relativiza isso, você tem uma massa de pessoas que são mais facilmente manipuladas e lideradas por qualquer pessoa que apareça. Então eu creio e tenho total convicção disso, que o plano para destruir, relativizar o casamento é um plano maligno, encabeçado por Satanás e que hoje envolve um sistema global de destruição familiar e as consequências e os sintomas disso você vê todos os dias aí na sua frente. Eu tenho total certeza de que é intencional, no sentido de destruir o núcleo familiar de forma proposital. Qual é o impacto que você acha na vida de um filho ou de vários filhos de ter uma família destruída ou separada? Total. Porque meus pais não se separaram, eu não sei qual é esse impacto, né? Você tem pais separados, Paquito? Eu tenho. Com quantos anos eles se separaram? Você tinha quantos anos? Eu tinha acho que uns sete, oito anos. Pois é, né? Então eu sempre... É uma fase... Eu costumo dizer que as maiores vítimas sempre são os filhos, né? A gente tá vendo, né, Paquito? Você continua falando de mim, você vai virar vítima aí. Só uma ameaça. Mas é muito sério, Vilela, porque eu conheço muitas pessoas que sofreram absurdamente com o divórcio dos pais e que sofrem consequências terríveis. Dependendo da idade, pior ainda, né? Pior ainda, né? Ele já tava sete anos, mas eu acho que é uma fase que ainda tá em uma formação, né? Que a figura do pai é importante. Então, e é pior ainda, né? Porque às vezes uma pessoa de 15, 16 já consegue lidar de uma forma mais madura com toda essa circunstância. E às vezes percebe que as brigas estavam tão intensas. Não, talvez seja melhor que eles fiquem... É, então, eu tive essa experiência, viu, Rafael? Durante muito tempo, cara, meus pais brigavam muito e eu ouvia meu pai dizer assim, o dia quando você tiver 18, sei lá, quando você estiver fora de casa, eu saio de casa. É tipo, quando vocês não precisarem mais de mim, eu saio de casa. E eu sempre me senti tão culpado. Meu pai já pediu desculpa, a gente já se conversou. Mas era complicado, cara, porque dava a impressão que ele tava junto com a minha mãe só por minha causa. Entendi. E tão junto até hoje, ou seja, não era pra minha causa, mas ouvir aquilo me magoava de uma certa forma que eu nem entendi. Eu era criança, mas aquilo me magoava muito, entendeu? Pois então, mas às vezes você ouve algumas pessoas falando assim, não é melhor divorciar do que permanecer junto e brigando. Cara, esse não é o melhor. O melhor é restaurar, construir uma família forte. Que foi o que aconteceu. Exato, e essa é a minha paixão hoje. Eu passei seis anos nas Forças Armadas e quando eu saí pro Ministério Eclesiástico, eu comecei a me dedicar a atender casais no gabinete e eu percebi uma crise absurda, cara. Uma crise que quando eu era mais jovem eu não percebia, né? Por vir de uma família mais estruturada e meus pais, cara, meus pais têm um casamento muito forte, são heróis pra mim. Minha esposa também veio de uma família muito estruturada. Então quando eu chego no meu trabalho sacerdotal e eu acabo descobrindo uma crise absurda de traições, de divórcios, de crise de comunicação, crise de vida sexual e eu percebo um oceano de famílias destruídas pelo pecado, pelo egoísmo. Eu disse, cara, eu preciso me dedicar a isso aqui. E hoje essa é a minha paixão, cara. Quando eu sento com um casal, minha paixão, Vilela, é o seguinte, eu vou te dizer qual é a minha paixão hoje, sentar com um casal na mesa e ouvir os problemas e eles contam pra mim é isso, é isso aqui. A gente se enrolou na vida sexual, nos valores, na comunicação, no dia a dia, a gente tá se bicando, a gente tá brigando e eu consigo encaminhar o casal pra uma restauração concreta e eu chego ao ponto em que eles renovam os votos e dizem assim, Rafa, obrigado, a gente está hoje num outro patamar, a gente consegue viver e andar com as próprias pernas. Cara, essa é a minha paixão. Então, eu praticamente vivo pra essa missão hoje aqui. E você tem experiências positivas de que é possível... Total. Não importa o que aconteceu, é possível restaurar? Eu vou te dizer uma coisa aqui, Vilela, com toda a minha convicção. Todo casamento pode ser restaurado. Eu já vi casamentos que, assim, aos olhos humanos, cara, seria impossível. Não teria nenhuma... Você diria assim, cara, impossível, isso aqui não tem jeito. Sete anos morando com amante. Putz. Eu tenho um testemunho assim, o cara ficou sete anos morando com um amante e ele voltou pra esposa. Então, assim, é óbvio que se o amor não sobrepujar o egoísmo, é impossível. Mas Deus é capaz de fazer, cara. Deus é capaz de fazer. Existem pessoas que estão assistindo essa live agora, que estão com a família destruída. Exato. Destruída. E talvez a pessoa esteja ouvindo aqui e dizendo, não, não é possível. O meu caso é impossível. Eu afirmo que é, Vilela, existe um caminho pra restauração. Um caminho milenar, um caminho bíblico. Sabe por quê? Porque o casamento, diferente do que o mundo diz, não é um fenômeno antropológico. Não foi o homem quem criou o casamento. É uma criação divina. Uma criação divina. Eu não sei se tem... Será que tem um papel aqui, cara? Tem, tem. Como é que eu... Tem caneta também. Como é que eu faço um desenho aqui? Aqui. Pode ser um clarinho assim, isso? Aí. Olha lá, ó. Tem algum que seja escuro? Tem, ó. Só desenho de ponta cabeça pra você, tá? Tá. Que aí fica certinho pro pessoal aqui. Assim? Isso. Então, é o seguinte. Essa aqui é a parte de cima e essa é de baixo. É, virado pra mim. Eu tô vendo igual o que o pessoal tá vendo lá. Existem pessoas que estão assistindo essa live que não acreditam na restauração do casamento. Mas o que eu prego e o que a Bíblia nos ensina é que o seu casamento é como um triângulo equilátero. Um triângulo com os três lados iguais. Eu não vou desenhar perfeitamente aqui. Mas isso aqui é o seu casamento. O casamento bíblico, à luz da palavra de Deus, ele não é composto por duas pessoas, Vilela. Ele é composto por três pessoas. Então, aqui em cima, você tem Deus. Aqui você tem o marido. Aqui você tem a esposa. Então, talvez, alguém que esteja assistindo esse podcast, seja uma mulher, por exemplo, ela diz assim. Meu marido já saiu de casa. Ele está cego. Ele está tonto. Ele está morando com um amante. Ele adulterou. Ele está perdido. Ele abandonou o casamento e não quer mais. Opa! Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você e Deus ainda são maioria. E se vocês dois juntos... Dois são mais que um. Dois são mais que um e sempre serão. Os dois juntos aqui vão conseguir arrastar esse para perto. E aí o que acontece? Como o casamento sempre vai ser esse triângulo equilátero, Se a esposa chegar para perto de Deus e ela sair dessa posição e vier para cá, Olha o que acontece com o marido. Ele também vai sair e vai vir para cá. Se ela chegar para cá, ele vai vir para cá. Se ela chegar para cá, ele também vai vir para cá. Então, meu ponto é, se o seu casamento está em crise, Um casamento que seja assim, impossível restaurar à luz dos olhos humanos, Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus é poderoso o suficiente através do ensino bíblico, Do testemunho de um dos cônjuges, De santificar um dos cônjuges que está em pecado. Vamos falar então dessa instituição sagrada, Não sei se você quer basear na Bíblia ou basear na sua experiência, Mas como que aconteceu essa ideia do homem se juntar a uma mulher E ser uma pessoa só, ou ser uma carne só? Isso é interessante, né? Porque no início da criação, Adão e Eva não tinham noção disso, por exemplo. Eles não tinham a dimensão simbólica e profética de um casamento. Mas hoje, como nós vivemos depois de Cristo, Nós temos a revelação, por meio do Novo Testamento, De que o casamento é um sinal que aponta para o casamento de Cristo. Olha só que interessante, cara. Então lá em Apocalipse, capítulo 19, eu sei que você ama o tema da escatologia, Você tem as bodas do Cordeiro, Que é o casamento de Cristo com a noiva. Que é a igreja. Que é a igreja. Então perceba que Deus criou o casamento dos homens Como um sinal que aponta para o casamento de Cristo. Tanto é que no céu nós não seremos casados. Isso é interessante, né? Eu sou casado com Jéssica, minha esposa. Sou completamente... No céu? Na vida eterna? Não. A Bíblia diz que no céu nós seremos como os anjos do céu. Que não se casam, nem se dão em casamento. Então eu vou estar no céu junto com minha esposa, né? Mas nós não teremos mais uma relação marital, matrimonial. Nós estaremos juntos como irmãos em Cristo. Mas o nosso relacionamento será assexuado. Assexuado como os anjos do céu, né? Então isso é interessante, né, cara? Porque no final das contas, o casamento é uma jornada temporária. E apesar de ser algo que é feito por Deus, é uma união mística. Que o próprio Deus executa, Mateus capítulo 19, né? Jesus disse, o que Deus uniu. Então Deus está aqui, né? O que Deus uniu, o homem não deve separar. Apesar disso, é temporário. Deus quis que a morte fosse a cláusula que rompe essa aliança. E quando chegarmos no céu, nós não seremos mais marido e mulher. No caso, eu com minha esposa. E aí 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 Tchau, tchau.